Fala pessoal, eu sou André Moraes, analista de investimentos e nesse vídeo eu vou falar sobre o que olhar antes da abertura do mercado. É claro que é importante a gente abrir um parênteses enorme. O investidor de longo prazo acaba se apoiando em dados de empresa, em notícias e outras coisas na tomada de decisão. O investidor ou trader de curto prazo, que é exatamente quem utiliza a análise técnica na tomada de decisão, que é o meu caso, utiliza dados e estuda antes do pregão não para encontrar a direção e sim para entender aonde estará a volatilidade. Por exemplo, que a gente tem o petróleo caindo 5% é de se imaginar que a volatilidade naquele dia provavelmente estará nas empresas produtoras de petróleo, como por exemplo a Petrobras. Se a volatilidade estão nas mineradoras em Londres, por exemplo, que estão subindo muito num determinado dia, a gente pode encontrar essa volatilidade, por exemplo, em Vale ou CSNA. Se a gente tem o SP500 subindo bastante ou caindo bastante, a gente pode encontrar essa volatilidade no mercado inteiro. Se a gente tem dados importantes para sair, como por exemplo o payroll, que é o dado mais importante do mês, para sair, por exemplo, em algum momento, alguma sexta-feira, às 9h30 ou às 10h30 da manhã, depende se tem horário de verão ou não, a gente sabe que naquele horário teremos muita volatilidade. Tem um ativo que soltou balanço no dia, você sabe que é provável que para aquele ativo tenha volatilidade. Então, trader de curto prazo, ele estuda antes da abertura do mercado para saber os horários importantes aonde teremos volatilidade, principalmente como vão abrir os ativos que ele ou eventualmente está posicionado ou deseja se posicionar para aproveitar essa volatilidade para fazer operações. Antigamente, para você conseguir todas as informações para começar bem o dia, bem informado, era muito difícil. Hoje, a gente tem um site que acaba englobando praticamente tudo que a gente precisa de informação para começar bem o dia. Então, em 5, 10 minutos, você acaba ficando bem informado. Esse site é o investing.com. Deixa eu já colocar ele aqui. Que tem, inclusive, uma versão em português, tá? Então, investing.com. E aí você pode vir para a versão, tem várias línguas, você vem aqui para a versão em português, perfeito? Vamos lá. Uma das coisas que mais são importantes para mim é exatamente como anda o mercado americano. E como o futuro americano trabalha praticamente 24 horas por dia, ele só fica fechado de sexta-feira até domingo, mas domingo normalmente é às sete e quando lá tem horário de inverno às oito da noite ele já está aberto, a gente sempre tem essa referência do mercado americano. Por exemplo, vocês estão vendo aqui na tela, porque o que a gente mais observa acaba ficando aqui depois salvo na tela. Aqui o SP500 futuro está subindo 0, está caindo 0,30 e o Dow Jones futuro subindo 0,49. Mas se for a primeira vez que você vai entrar aqui no investing.com, não necessariamente isso aqui vai estar estampado na tela. Só que você pode aqui nessa aba visitar todos os índices de futuros importantes do mundo, tá? Inclusive o nosso, o Ibovespa, do IBRX50, Dow Jones futuro, SP500 futuro, Nasdaq, se você quiser ver, por exemplo, o índice futuro da China como está, aí da Europa, enfim, aqui a gente tem até mais do que precisa, né? Tem coisa que eu nem sei de onde que é, nem de que país que é, tá? Mas os mais importantes você acaba achando aqui exatamente nessa aba índices de futuros, perfeito? Bom, para quem gosta de olhar também os principais índices do mundo, né? Como foram as bolsas do mundo, a gente tem aqui esses principais índices, né? Aqui tem que só observar porque, por exemplo, pela manhã a gente está gravando isso antes das oito. Bom, o mercado americano está fechado, o mercado brasileiro está fechado, quando está fechado você tem aqui um relógio vermelho, né? A Europa está aberta, né? Então você tem aqui o reloginho verde, tá? A China já fechou, né? A Ásia já fechou, então o reloginho aqui está vermelho também. Então você só tem que observar se a bolsa está aberta ou não, perfeito? Você também consegue, portanto, observar como estão os principais índices do mundo. Outra coisa importante, né? Para quem opera, por exemplo, commodities agrícolas ou para quem opera ações da Petrobras e, portanto, vai precisar entender como é que está a volatilidade ou até mesmo para quem opera petróleo, né? A gente tem aqui as commodities como elas estão também no mundo inteiro, né? Então você tem desde o petróleo, gasolina e tudo que é negociado, né? Mundo afora, com preço exatamente aqui para você dar uma olhada, né? Então até aveia você vai ter aqui, café, né? Algodão, enfim, mas principalmente o petróleo, né? Que é uma boa referência para a gente, a gente pode observar aqui no preço dessas commodities. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é comparar e olhar como é que estão as mineradoras em Londres, tá? Porque isso dá uma boa base para que a gente entenda como será a abertura de Vale e, eventualmente, de CSNA, de GGBR aqui no Brasil, tá? Aqui a gente tem, digitando AAL, tá? A ação da Angla América negociada em Londres. Então quando você faz isso, tá? Você acha que a ação em Londres e você vê que, por exemplo, a Angla América está caindo 0,43, tá? Você pode também procurar a ação da Rio Tinto. Digita Rio e vai aparecer a ação da Rio Tinto em Londres. Então a Rio Tinto em Londres está subindo 0,77. E a BHP, que é a terceira grandona, tá? Em Londres. Vamos achar ela aqui. Tá? Pronto. Tá subindo 0,91. Então a gente percebe que das três grandes mineradoras, né? Tem uma caindo um pouco e as outras duas subindo um pouco. Isso traz, né? Uma abertura de Vale mais perto da estabilidade do que de uma grande alta ou de uma grande baixa, tá? E o que é mais engraçado e mais legal, quando você passa a ver uma cotação de, por exemplo, BHP, né? Como a gente acabou de ver, tem aqui cotações recentes que vêm pra cá. Então você não precisa todo dia digitar isso. Ela já vem pra cá. Então olha só, BHP subindo 0,83, Rio Tinto subindo 0,80 e a Angla América caindo 0,34. Tudo bem? Ou seja, então aqui a gente já viu como é que tá índice futuro americano. Isso é termômetro do mundo, né? Como a gente olha sempre o petróleo, a cotação do petróleo vem aqui pra baixo. Então a gente já tem também o petróleo na primeira tela. Não precisa nem mudar. Só de uma batida de olho você já consegue ver. Você já consegue ver como é que estão as mineradoras. E a partir daí tem mais algumas coisas que são importantes, como por exemplo, em que horário vão sair as notícias mais importantes. Aí você pode vir aqui pra essa aba, calendário econômico, tá? Aqui você pode fazer um filtro. Eu já fiz o meu e eventualmente vocês vão fazer o de vocês também, porque eles dão, se você quiser, notícia, dado do mundo inteiro, né? Então, por exemplo, se você quiser ver os dados que vão sair hoje do Equador, é só ticar aqui. Eu tirei tudo. Deixo ticado só os países que me interessam. Por exemplo, Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, tá? Porque senão você polui demais a sua tela. E eu deixo, neste momento de pandemia, tudo que tem saído é relevante, tá? Mas quando você tem uma estrelinha só, significa que a notícia é de baixa relevância, quando você tem duas de média relevância e quando você tem três de alta relevância. Eu deixo as três ligadas e aí acaba que desses quatro países que eu deixei ticado, tudo que for sair hoje ele vai me informar, né? Eu acho que passando a pandemia, esses ativos, esses dados menos relevantes, a gente acaba deixando de lado, enfim. Mas nesse momento é assim que eu tenho separado e feito o filtro da minha agenda, tá? Então, eu sei que o que tem de mais relevante para sair aqui às nove da manhã e depois ao meio-dia, tá? Eu não uso essas informações para tentar entender para onde o mercado vai, né? Ué, André, mas você está vendo o dado no curto prazo? Você tenta interpretar o dado? Não, não tenta interpretar nada. Eu só preciso saber que meio-dia vai sair o dado importante porque eu preciso me preparar para uma maior volatilidade do mercado naquele momento, meio-dia. Se vai ser para cima ou se vai ser para baixo, quem vai dizer é o gráfico, tá? Mas eu só preciso saber que meio-dia a gente vai ter essa informação relevante. Você consegue ver os dados que vão sair hoje, os dados que vão sair amanhã, se você quiser um compilado do que tem essa semana ou do que saiu cada dia da semana, você tem aqui também, você tem já os dados da próxima semana, enfim. Você tem como realmente visualizar muita coisa, tanto do dia quanto da semana, para você se preparar tanto para day trade quanto para swing trade. Outro campo interessante aqui é exatamente esse campo de balanços, tá? Eu gosto muito de observar se aquele ativo que eventualmente eu quero fazer uma operação vai soltar balanço ou se já soltou balanço, que dia vai soltar balanço. Eu, por exemplo, hoje a gente tem, estamos vivendo a temporada de balanço, não necessariamente nesse momento que você estiver assistindo esse vídeo vai ter temporada de balanço, mas a gente tem aqui, por exemplo, para hoje o balanço de um monte de empresa, tá? Agora, essas informações aqui, elas não são tão completas. Antigamente era difícil a gente até achar essas informações, né? Mas as corretoras agora já começam a fornecer esses dados. Então, o único lugar que eu saio fora da investing para me programar é exatamente para ver na temporada de balanço que dia vai sair o balanço. A XP tem um calendário muito interessante de balanço, né? Onde ela organiza melhor essas informações. Então, olha, hoje é dia 10 do 11 de 2020, tá? Eu tenho, portanto, aqui todos os ativos que vão soltar balanço hoje, tá? Então, e também os que soltaram balanço ontem, tá? Todos esses ativos aqui soltaram balanço ontem após o fechamento. Então, o que que eu vou buscar, tá? Eu vou buscar volatilidade, tá? Então, eu sei que todos esses ativos que soltaram balanço após o fechamento de mercado, eles têm uma possibilidade muito grande de ter uma boa volatilidade, tá? Então, se eu estou fazendo operações day trade, por exemplo, e sei que lojas Marisa soltou balanço, eu vou observar o gráfico porque entendo que é muito provável que ela tenha uma grande volatilidade hoje, tá? Se a gente vai comprar ou se a gente vai vender, e é claro que isso eu vou observar no gráfico, não é analisando o balanço de lojas Marisa, afinal de contas, a gente está falando de curto prazo, tá? E além disso, no swing trade, quando a gente tem o balanço muito próximo, eu espero sair o balanço antes de entrar na operação, porque senão a gente esquece a técnica e depende de sorte ou azar, porque tem aquela coisa, se o mercado entender que o balanço é bom, amarece com gap de alta, se é ruim com gap de baixa, e a gente fica dependendo da interpretação que o mercado vai ter e não da estratégia que a gente utiliza para as nossas operações. E mesmo que eu já esteja posicionado, sei lá, 10, 15 dias, já tenha feito saída parcial do ativo, é importante que eu saiba aonde, né, pessoal, a gente vai ter volatilidade e se aquele ativo que eu estou posicionado vai ter volatilidade para a gente se preparar para ela. E aí, se for para o lado da nossa operação, melhor. A gente provavelmente vai ter o preço, eventualmente, até chegando no alvo e se for contra a operação, a gente precisa estar atento para que se eventualmente precisar estopar a operação, a gente faça isso o mais cedo possível. Perfeito? Então, essas análises, tá, antes da abertura do pregão, já foram muito complicadas. Hoje a gente quase sempre está lá na investe.com, com exceção de temporada de balanço, que aí as corretoras já estão fornecendo esse calendário completo, como esse que a gente acabou de mostrar aqui para vocês. Fechado? Não é a coisa mais fácil do mundo, mas ficou simples, porque se concentrou num único site, então, como ele é gratuito, tá, eu espero que vocês gostem da dica. Bom, eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, dê um like, se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações, e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.